Olá guerreiros e guerreiras, mais uma vez estou aqui, hoje é para trabalhar junto aqui com vocês, chapéu de couro, chapéu de couro. Ok, chapéu de couro, você vai, está na base da ginga e a mão que vai no solo não é a mão, que está na lateral, como é o chapéu de couro, você vai cruzar, perna direita, braço esquerdo, se for o contrário, é a mesma coisa, perna esquerda, braço direito, que vai ao solo para me fazer de base. Ok, na hora das pernas, cruzei, o trabalho das pernas, essa perna que está atrás, ela vem até a diagonal e é a segunda que vai passar na frente. Só lembrando, esse movimento faz o nosso oponente se confundir, porque vai ter toda uma finta antes, para depois sair o verdadeiro golpe, porque a primeira perna, você vai puxar como base para te alavancar, a mão para servir de base, para suportar o peso do seu corpo para fazer a rotação e a segunda perna que vai surpreender o nosso oponente. Ok, base, eu cruzo, eu bato. Ok, mais uma vez, base, busco na lateral, bato e está lá. Ok? Como é um movimento de rotação, você tem que praticar várias vezes. Na hora que você aprendeu, a base já está saindo na lateral, ou chegando atrás, porque você chegando atrás, você pode continuar com a ginga, porque já finalizou ali na base da ginga. Depois é aperfeiçoar, para não ficar fora de forma e, às vezes, ficar em uma posição desconfortável na hora que for fazer o movimento. Mais uma vez, gente, uma pequena explicação. Só lembrando, a perna que está atrás, se for a direita, é a mão direita que vai ficar no solo, na frente. Ok? Porque vamos passar, não vamos fazer esquiva na frente, vamos passar atacando. Se eu troco de lado, a mesma coisa. Ok? A perna que está atrás é a mão que eu coloco na frente, simplesmente. Para não ocorrer de você fazer isso aqui. Um, dois. Isso aí já é outra coisa, já é outro movimento. Nós estamos incluindo outro movimento. Nós estamos falando especificamente do chapéu de couro. Quando a perna for atrás, um, já desloca, já vem buscar no chão. A perna que está atrás, sabe quando você escorrega? É esse movimento que você vai ter que sair. Ok? Está ligado? Se liga aí. Mais uma vez. Ó. Um. Dois. Ginga. Ó. Outro lado. É isso aí, gente. Por hoje foi só isso aí, o chapéu de couro. Logo mais estou voltando com outros movimentos. Obrigado, valeu. Até a próxima. Se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho. E até mais. E até mais. E aí E aí E aí Obrigado.